Música 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 Tana 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 Minha Hobi Ah 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 past Tana 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Como é que está aqui? É uma flor de salão Um bom bom bom? Um bom 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 Nós não temos essa conversa Não tchau Não tchau Não tchau Não tchau Não tchau Não tchau Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Não me baguco, não. Não, não me baguco. Não, não. Não, não. Colabas. Vê o colabasque? Tchau. Váste. Não, não. Não, não. Não, não. Não, é bom. Mas não, não. Não, não. Esse é o Zanizoni Ela é o Zanizoni Menona? Tá ropa Tá ropa? Tá ropa? Você dá onde? Dá pra ser Você tá bem Você tá bem Você tá Você tá Você tá Tá assim? Você tá bem Você tá bem Você tá bem Certo? É Eu tô bem Atenção G page Eu vou eu Eu vou fazer Eu vou vocês Eu vou eu Eles precisam A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Estou aqui? Vamos ver o que estamos fazendo aqui. Você quer dizer que estamos fazendo aqui. Hemos de um lugar para você pegar aqui. Tem que ver aqui. A ver ele é sua vida. Não precisamos ver. Vamos ver com isso. e o próximo dia e o próximo dia e o próximo dia está aí e o próximo dia é isso é isso é isso é isso é isso você está ele não não eu 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 vou pegar um milhão ao nosso site. É bom. Ah, vai ficar aqui no botão. Muito bom. Muito bom. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É? É, não é? É, não é? É, é, é. Jovem And itens a very stormy Ele zou That IFES Temos yearith up Você vai se ver com o que é? Sim, eu vou se ver com o que é. Você vai se ver com o que é? Não, não. Não, não. Eu vou se ver com o que é. Não. Eu vou se ver com o que é. Eu vou até lá. A CIDADE NO BRASIL 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 o que você quer fazer isso? não vou fazer o que você quer fazer não é? mas você quer? você quer ver? você quer ver? não é? mas você quer ver? não é? é que o que é que a gente vai levar vai levar a casa a casa A CIDADE NO BRASIL Seja com a sua mão, se não quiser todos. Seja com a sua mão. Vocês estão com a sua mão. Você pode fazer uma mão. Você está com a sua mão. Eu estou com a sua mão. É uma mão de cima. Eu estou aqui. Eu estou com a mão. Eu estou com uma mão. Olá pessoal. o que vai passar? O que vai passar? A casa não está um pouco, então Vou olhar para ela Você está dizendo que você te esconde? Não, não é um pouco Vamos virar Você está dizendo que seja Aí vocês me dizem que você está Você está dizendo que eu não estou Não estou dizendo que eu não estou dizendo Eu costumo Você não me mandei? Eu? Você não me mandei A ver se eu não me engano, a ver se eu não me engano A ver se eu só recebe agora Se eu não me engano Eles não vão pra cá Eu não me engano 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.